E aí, galera do canal, o Matheus Costa aqui. Bom, como alguns de vocês já sabem, né? Quem me segue no Instagram já está sabendo. Tô tirando esses dias pra tirar umas férias, né? Tô viajando um pouco, conhecendo alguns lugares. Aproveitando que janeiro e fevereiro são meses tranquilos, né? No trabalho, assim. São os meses que eu menos trabalho. E também eu vim de um ano muito... De muitas gravações, muita coisa, muita novidade. Então eu tirei esses meses pra relaxar um pouco. Mas mesmo assim, não vou deixar o canal parado aqui, né? Vou alimentar com as trollagens. Vou alimentar do jeito que dá. E sábado agora é meu aniversário. E depois de sábado o canal vai voltar com tudo aí. Ativa com os vídeos novos. Vou trazer minha mãe pra reagir a alguns vídeos também no TikTok. E coisas novas, que eu não vou falar aqui agora porque nem eu sei que coisas novas são essas. Mas vai ter coisa nova, prometo isso. Vou mudar aqui um pouquinho a dinâmica do canal. E, enfim, vai ficar muito maneiro. Vocês vão ver, vocês vão ver. E hoje, no vídeo, eu tô aqui em Fortaleza, ó. Tô aqui com um amigo aqui em Fortaleza. Esse aqui é o quartinho do hotel. Botaram a gente em um quarto muito maneiro, ó. Que vista linda, com a piscina ali. E o vídeo de hoje, eu vou deixar as duas trollagens mais recentes que eu fiz. Uma com a minha mãe e outra com o meu pai. Com o meu pai, é a bala mais azeda do mundo. É uma bala japonesa, que é de limão. E é horrível. Foi a pior coisa que eu já experimentei na minha vida. Pior do que a bala de bosta que vocês já viram aqui também. Eu vou deixar o vídeo da bala de bosta aqui pra vocês assistirem de novo. Pra relembrarem essa primeira parte. E já vou deixar também o vídeo da bala mais azeda do mundo que eu fiz com o meu pai. E também a trollagem que eu fiz com a minha mãe. Convidando as pessoas pro meu churrasco virtual. 50 reais cada um pra fazer um churrasco virtual. Onde eu vou assar as carnes, vou comer. E as pessoas vão assistir. Bom ou não é? Fala a verdade. Se eu não ia gostar de pagar 50 reais pra me ver comendo churrasco. Vou deixar aqui as trollagens com vocês. Curtam aí. E já deixa seu comentário. Se inscreve no canal. E assiste aí. Galera, eu vi um vídeo com essa bala aqui. E essa bala tem sabor de bosta. Então eu vou dar uma pro meu pai. E vou falar pra ele que uma loja enviou pra gente. E a gente tem que divulgar essa bala pras pessoas. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, a The Best Candy enviou essa bala aqui pra gente. Ela é novidade no Brasil. Eu já provei e adorei. E agora eu vou dar pro meu pai provar também uma. Então vamos lá. E essa bala tem um sabor incrível. Ela é novidade. Ela chegou tem pouquinho tempo. Você gostou? Não. Não, tem que mentir. E ela é muito boa. Tem um sabor único. E pra você que é meu seguidor ainda vai ganhar desconto. Se você botar o cupom MATHEUSCOSTA... Não, pai. Pô, daí o pessoal não vai comprar. Então é só vocês entrarem no site da The Best Candy. Colocar o meu código pra vocês comprarem... Mateus, não... Isso é muito ruim, cara. Não entende-se pro pessoal nunca. Não, mas eles não estão pagando pra vender. Dane-se, cara. Pô, isso é horrível. Você vai esquentar. Não perca mais tempo. Garante logo lá. Não recomenda essa merda, não, mano. Galera, eu comprei a bala mais azeda do mundo. Que é essa aqui. A Super Limon. Uma bala japonesa. E eu vou falar pro meu pai que a gente tem que fazer uma divulgação dessa bala. Vou fingir que essa bala tá pagando a gente pra gente fazer uma publi. E vamos ver o que ele vai falar. Vamos lá. Só lembra que é uma publicidade, tá? Não pode falar mal do negócio, não. Se você não gostar, finge que gostou e... Enfim. É, mas isso pra mim é ruim pra caramba, cara. Por quê? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto do negócio e eu vou dizer que gostei. Mas eles estão pagando pra gente falar isso. Vai falar e dizer que eu gosto. Pô, não pode me chamar pra isso. Galera, a maior loja de doces do Brasil, a Best Candy, mandou pra gente o seu novo lançamento que é a Super Limon. A bala que vem agradando a todos os brasileiros. E eu chamei meu pai pra provar junto comigo. Eu já provei, né? Já tá aqui aberto e agora ele vai provar pra ver que é bom mesmo. Bom, vamos provar agora e ver se você gosta, né? O pessoal tem gostado bastante e tem recebido muito elogio. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. É uma delícia. A Super Limon vem ganhando muito espaço entre todos os brasileiros na casa de todo mundo. Um gostinho muito legal. Peraí, pai. Tu não pode fazer essas caras, não, cara. Senão você vai estragar o vídeo. O negócio é muito azedo, cara. Ué, não, não costa, não. Eu cuspir no negócio é muito azedo. Pai, bota na boca aí, pai. Senão a gente não vai receber dinheiro. É, pai. Matheus, isso é muito azedo, cara. Eu sei, mas tem que falar bem, porque eles estão pagando a gente pra isso, pai. Não vai começar a ficar azedo no negócio. Mas não vou, isso aqui vai estragar os tomas das pessoas, pai. O que você está gostando das pessoas, pai? Não, eu não quero isso, não. Mas eles estão pagando, vão falar o quê pra eles? Já é o negócio ruim? Ah, é uma tesou... Pô, eu não... Vai, vai, vai. Vambora, pai. Não vou nem parar. Vambora. Vamos seguir aqui mesmo. É pra fazer o quê? É pra falar bem. Fala que gostou. Não, não vou falar gostei. Mas tem que falar, pai. Eles estão pagando pra isso. Pô, bora... Peraí, pai. Essa é a bala Super Limon. Eu e meu pai indicamos pra todo mundo... Não, eu não indico nada, não. Bota meu nome nessa merda, não. Seu Zé indica. Super Limon. A melhor bala do Brasil. Aí, mãe. Tu pode me ajudar a gravar um negocinho aqui rapidinho? Ah, caralho. Nó da minha novela, né? Não, é rapidinho. É só um convite pro meu aniversário que eu vou fazer aqui pro pessoal, meus seguidores, meus amigos. Tem filme mesmo? É, rapidinho. Vamos lá. Toma, só te segurar assim, ó, virada pra mim aqui. Ai, caralho. Não vai ficar me filmando, né? Eu e o Jorge, como você vai ser pro teu pai, não, né? Claro que não, mãe. Pô, tá maluco. Fala, meus amigos, família. Matheus Zola aqui. Vem convidar vocês pro meu aniversário esse ano, dia 19 de fevereiro. Esse ano vai ser um pouco diferente. E cada convidado meu vai pagar 50 reais, pode ser o Pix pra mim, pra eu comprar as carnes, bebidas. E eu vou fazer um churrasco virtual. É esse mesmo. Eu vou assar as carnes, vou comer e vocês vão assistir aí, junto comigo, por apenas 50 reais. O que que você tá fazendo, Matheus? O que? O que que você tá fazendo? Tô convidando a galera pro meu aniversário, que eu vou fazer um churrasco virtual. Você é picaretagem, né, cara? Picaretagem por quê? Como? Cara, como é que tu vai convidar as pessoas pra você... 50 reais cada vez pra comprar carne, cerveja, pra tu comer e beber? Não, mas eles vão assistir, vão estar participando, ué. Porra, que problema não, né, Matheus? Deixa eu seguir. Não, vou fazer porra de manhã, não. Deixa eu fazer um churrasco virtual aqui. Não, você pode só filmar aqui, rapidinho, que eu tô fazendo convidado no aniversário. Não, não posso, porque é uma putaria. Putaria por quê, mãe? Porque é uma putaria. É um aniversário. Eu quero pegar 50 reais dos teus seguidores pra comprar carne e pra te verem comer carne e tomar cerveja. E qual o problema? Não vai tomar nenhum bar, Matheus. Porra, não. Matheus, tu tem talento. Não precisa dessas artimãs. É, vai fazer... Ai, Vitor, vai pra porra. É o que? Não vou fazer mais isso, não. Só gravar, eu vou fazer outro convite, desistir. Tu não vai fazer essa porra, porque o golargaste tá merda no chão. Tá, 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 tá. Fala, galera. Matheus Zola aqui. Vem convidar todos vocês pro meu aniversário. Eu vou fazer um churrasco virtual no valor de 45 reais. Vai pra porra, Matheus. Vai pra porra. E aí, o que vocês acharam dessas trollagens, pessoal? Eu tô precisando urgentemente voltar com os erros de português, que são os vídeos que vocês mais me pedem, tanto no direct, quanto nos comentários, no TikTok, no Instagram. Então, eu vou voltar com os vídeos de erros de português. Eu tô realmente sem ideia. Eu não sei mais erros pra fazer, porque eu acho que eu já fiz tanto no último ano e acabaram minhas ideias. Então, eu vou pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, deixar aqui nos comentários quais erros de português eu posso usar com o meu pai. Ou trocadilhos, né? Que nem eu fiz aquele do chupando o pau da barraca. Esse foi o melhor que eu já fiz, eu acho. E aí, se você tiver algum trocadilho, algum erro de português, você acha que acrescente aí pro vídeo, pra algum vídeo, manda aqui nos comentários que eu estarei fazendo os melhores. Não só erros de português, mas também sugestões de pegadinhas, trollagens. Eu pego muitas coisas do direct que vocês me mandam no Instagram e aqui nos comentários também. Tô com uma tremedeira na mão aqui, meu Deus. Que isso? Vou gravar assim com as duas mãos. Então, qualquer ideia que você tiver aí, pego aqui nos comentários e vou fazer. Tá? E vou dar os créditos também pro dono da ideia. Então, pensa numa ideia maneira aí, me manda. E aí, você fala, ó, faz isso com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com a sua namorada, que a Giovana também está precisando ser trollada, né? Eu acho que ela foi muito pouco trollada esse ano, né? Eu foquei mais no meu pai e ela passou batido, mas eu acho que tem trollagem aí pra fazer com ela e eu vou pensar também, junto com vocês, em alguma coisa maneira pra gente fazer com a Giovana. Então, é isso, pessoal. Conto com vocês pra me ajudarem nessa busca da ideia perfeita, da trollagem perfeita, que depois dessa do Carnaval, eu acho que, cara, vai ser difícil superar essa. Um beijo pra todo mundo. Assista esse vídeo do Carnaval, ficou muito bom. E se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal, metralha no like aí. Segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no MSN. E é isso, pessoal. Um beijo pra todos e até a próxima. Fui!